Homem Chique! Alô Samuel! Promoção do Dia dos Pais, meu amigo, você não pode perder. É na Homem Chique! Diga, Samuel! Fala, Neto! Maria, tudo bem? Estou aqui na loja Homem Chique. Não abri a loja ainda, mas estamos aqui e eu estava pensando, semana Dia dos Pais, o que eu vou fazer para os meus clientes e meus amigos? Aí eu pensei, eu vou fazer uma promoção de camiseta Polo. E está aqui, Neto, dá uma olhadinha para você ver. Camisa Polo, apenas R$ 49,90. Tem várias cores, temos a grade completa, todos os tamanhos. Dá uma olhadinha, Neto, para você ver. E além da camisa Polo, Neto, eu imaginei, eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma promoção de terno. Aí está aqui, ó, terno Oxford, apenas R$ 149,90. Então você não pode ficar fora dessa promoção que temos aqui na loja Homem Chique. E assim, Neto, eu pensei, eu vou fazer também uma promoção de terno alfaiataria. Um terno com melhor acabamento, com a qualidade melhor, um terno microfibra. Aí eu imaginei, eu vou fazer três ternos, Neto, apenas R$ 999,90. Dá uma olhadinha aqui, Neto, para você ver, ó, olha o acabamento desse terno, Neto. Fantástico! Um terno alfaiataria, microfibra. Dá uma olhadinha para você ver, Neto. Então, Neto, são apenas três ternos, três ternos R$ 999,90. E digo mais, Neto, pensando nos clientes e amigos, eu vou fazer a barra por cortesia, por conta da Homem Chique. Então corre para cá e venha aproveitar essa promoção que é apenas na Semana Dia dos Pais. Um grande abraço, estamos esperando vocês aqui. Valeu, Samuel, um abraço para você e para toda a equipe da Homem Chique. Homem Chique tem lá no PagMenos, lá dentro do PagMenos, tem o Homem Chique na Benjamin Constant, lá onde fica o Samuel. E tem o Homem Chique na cidade de São Pedro também, viu, gente? Completinho para você. E eu quero retomar, comprou um terno, você viu a promoção, gente? Você viu a promoção? Muito boa! Olha como é que está a loja, está lotada a loja! Comprar o presente para o papai, um sapato lindo desse, um cinto em couro, uma carteira maravilhosa, aproveite e vá na Homem Chique. Três ternos de alta qualidade, R$ 999,00, gente. E o Samuel vai dar a barra, o ajuste, você vai ganhar, vai ganhar de presente da Homem Chique. Obrigado, Samuel! Um abraço, Samuel, um abraço a todos da Homem Chique.